O técnico Gustavo Morínigo minimizou as vaias e cobranças feitas por torcedores do Coritiba, no empate com o Juventude, por 2 a 2, no domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. As reclamações das arquibancadas vieram principalmente após o fim do primeiro tempo, quando o coxa perdia por 2 a 0. Questionado sobre o assunto, em entrevista coletiva, o treinador pontuou que as vaias vieram de poucos torcedores e mandou um recado aos cornetas. As pessoas julgam e pré-julgam muito, compreendemos, mas são poucos, não são muitos da torcida. A torcida apoiou em todo momento, um segundo tempo maravilhoso, empurrou. Essa é a ajuda que precisamos, disse. Claro que tem gente que vem mais negativo que outra coisa. Quem sabe, para quem está todo o tempo assim, o setor visitante está do outro lado. Nós precisamos de gente que esteja conosco. A torcida nunca abandona isso. Nós olhamos isso, aprovamos e agradecemos muito. Nossos jogadores, assim como eu, não se deixam levar pelo que se diz. Se não, fazemos uma loucura. Se eu escuto isso, troca esse e troca outro, e vou fazer. Não trabalho dessa maneira. Não trocava quando ganhava, não troquei no ano passado por pressão, não troquei porque tenho convencimento do que faço no dia a dia completou. O Coxa faz agora dois jogos seguidos fora, primeiro contra o Flamengo, no sábado, e depois o Corinthians, na semana seguinte. O Alviverde só volta para o Couto no dia 25, quando pega o Cuiabá, na última rodada do primeiro turno.